Primeiro-ministro de Portugal, António Costa, visita externato São José. A presença dos antigos alunos e o trabalho da diretora e todas e todos aqueles que ensinam aqui no Estornado de São José. Nesta intervenção que ouvimos, percebemos bem a importância da língua portuguesa aqui em Timor. Não é só mais uma língua, é a língua que faz a diferença e que dá uma identidade específica à nação timorana. E é por isso que é muito importante que este ensino da língua prossiga e se desenvolva. Primeiro para todos nos entendermos, mas sobretudo, porque como foi bem explicado, é esta diferença que reforça a identidade de Timor, que faz a identidade de Timor. E foi essa identidade que fez com que na luta armada, na ação diplomática, ou no trabalho cultural e educativo, tenham resistido ao invasor e tenham recuperado a liberdade e a independência que assegurarão o progresso de todas e todos vós. E quando vemos estas centenas de crianças, aqui só podemos desejar mesmo muito futuro e muitas felicidades a Timor. Além de representante antigo aluno externato São José Mós, russo-chefe do governo portugalnei, rodefo apoio da pesquisa NB Makhala Ona, quando vai existência externato São José. Recomendação para o primeiro-ministro, a tua apoio da publicação pesquisa, pesquisa de doutoramento na NB, professor Idan Aran Ângelo Ferreira, Rússia Universidade de Aveiro, Ralo e Retinan Rua Tinantolo Liubá, quando vai existência escola externato de São José durante tempo de ocupação. A minha pesquisa de doutoramento é completa, agora vem a tua publicação. Então, hoje, a minha pesquisa de doutoramento é a minha apela, para o primeiro-ministro, a tua apoio da publicação da Né Rodinuné, minha beleza é nesta referência aí da história, Timor, Nenian, e o processo de luta e libertação, na escola externato São José, e a moça de papel e de navar. Nenamos, diretor externato São José, agradece-me ao primeiro-ministro de Portugal, tão bom tempo, na B limitado, mas consegue visita externato São José. A primeira visita, o senhor primeiro-ministro da República Portuguesa, a minha maestronato, a minha ame é uma revolta, a escola orgulha também a presença, mas que tempo muito limitado, consegue organizar a minha programa, a sua nível de metodologia externato São José. Durante a Timor-Leste, primeiro-ministro de Portugal, a sua reunião homóloga, primeiro-ministro, Cairala Sanano Guzmão, cefestado, José Ramos Orta, Presidente do Parlamento Nacional, na entidade, será seletan. Adérito semenis, bem-vindo semenis, Tchemen. tchemenis, 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 Obrigado.